Olá meninas, estamos de volta com mais um vídeo, hahaha Mas hoje, não é pra falar, não é de conversar nem nada Claro que eu vou falar muito no vídeo, porque o vídeo é pra ensinar a fazer esse cabelito aqui Que vocês tanto pediram Só que, claro que ele ficou mais longo do que eu realmente demoro pra fazer esse cabelo Porque ele é muito prático Mas, ok, é isso, é um vídeo pra mostrar como que eu faço esse cabelinho Que é muito simples, é totalmente despojado Só uso dois grampos e um lacinho de cabelo E, mas, sem mais conversas, vamos à obra Então vamos lá, eu já tô com o cabelo, né, escovado e tal, pronto E eu vou começar, gente, é muito simples Ó, já, né, gente, mulher tem franja Vou virar aqui pra mostrar pra vocês Eu prendo sempre a franja Pego todo o comprimento da franja E deixo sempre aqui assim, ó Só a franja mesmo, gente, ó Sem pegar aqui atrás Segurando toda a franja Só segurar mais ou menos, ó, do tamanho do meu, mais ou menos na metade Dá um pouquinho mais pra cima da metade E você pode decidir o lado que você quer o seu topete No meu caso, eu quero que ele fique mais pro lado direito Vou fazer assim Aí eu pego pro lado esquerdo Porque, no meu caso, é o movimento do cabelo Aí eu vou torcer só um pouquinho Quanto mais você torce, mais alto ele fica Porque ele vai aproximando mais do começo Acho que o meu não Assim, ó Feito isso, colocou pra frente Ó, ele tá aqui, certo? Já enrolado Coloca pra frente Projeta o topete pra frente Aí você vai ajustando Pra que ele fique menor E levanta ele aqui, a ponta dele Ou não, dependendo do volume do seu cabelo Porque o meu cabelo, depois de toda a descoloração Ele prende muito mais fácil Se você não tem Não tem muito volume no cabelo Você pode dar uma despenteada só na parte de trás Assim, opa, meu brinco caiu Dá uma despenteada na parte de trás Eu vou pegar um grampo Eu vou prender Não sei se vai dar pra mostrar, ó Bem na base do topete aqui Onde você virou o cabelo Você prende Ele vai ficar meio... Ele vai soltar Você vai pegar outro grampo Coloca, projeta o cabelo pra frente de novo E prende mais pra trás Pronto Ele vai parar quietinho O meu geralmente, ó É que eu fiz a minha raiz hoje Aí meu cabelo cre... Crebou, não O meu cabelo quebrou um pouco aqui, ó Por causa da descoloração na raiz Mas geralmente Quando eu faço antes Fazia antes Ele ficava todo Preso assim Sabe? Ele fica mais despojado Uma coisa Diferente Só que eu raramente uso ele assim Eu uso ele preso e com topete Aí eu pego Pego todo o cabelo Todo mesmo Gente, não use escova, tá? Não use escova Porque é pra ficar Uma coisa Bem, tipo, despojada Tipo, fiz e não... Fiz e... Mas não tô preocupada Se tá, tipo, arrumadinho e tal Prende com a mão mesmo Passa assim aqui atrás E ó, segura Eu geralmente uso uma... Um prendedorzinho Tipo, marrom Ou uma coisa Por causa da cor do meu cabelo Que fica mais próximo do loiro Porque eu não gosto De, tipo, prender Pode fazer Mas eu não gosto De passar Uma fita Não uma fita Passar uma mecha Em volta Do prendedor de cabelo Tá vendo como fica legal? Eu gosto desse movimento Que dá, entendeu? Daqui eu pra balada Eu vou pra faculdade Eu vou pra tudo quanto é lugar com ele Porque eu acho Tipo, que fica o máximo E muito simples De fazer, sabe? Tipo Ai, tô com meu cabelo sujo Vou e faço Ai, eu sei lá Tô com preguiça Não quero usar o cabelo solto Não quero usar o cabelo... Pfff Não quero usar o cabelo solto hoje Eu vou e faço Sempre tem essas ondinhas Nas pontas do cabelo Que eu gosto de fazer Ele fica assim Eu acho que fica super legal Muito prático Despojado E quem gosta, né No caso Pode pegar um pedacinho Um pedacinho de mecha Assim Passar em volta Da esponjinha Até Se eu consigo fazer aqui, ó Pra ficar mais legal também Feito, ó Fica Fica bem legal também Dar uma escondida no lacinho Mas eu uso assim Porque é no dia a dia mesmo Às vezes eu não tenho Preguiça a alguma coisa Aí eu faço E coloco assim E tem dia que ele fica mais alto Tem dia que ele fica mais baixo Mas eu sempre gosto E... Tá aí Vocês vão se ver É muito simples Eu tenho dois grampos E uma torcida de cabelo É isso, meninas Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no nosso canal Curtam, mostrem pras amigas Um monte de meninas Pediram esse vídeo Pra ensinar Porque eu posto muita foto Posto, né Selfie, alguma coisa Com esse topetezinho assim E tá aí Espero que vocês gostem mesmo Beijinho Tchau Nossa, agora que eu vi Que meu arroz é meio sujo Mas ok Tchau Tchau